E uma dica pra quem gosta de arte, pra quem quer entrar no mundo do teatro. O Grupo Pontapé está com inscrições abertas para suas oficinas gratuitas. 0800 e é tudo virtual pela internet. A Duda Pádua está com a gente nesse comecinho de terça-feira pra falar com a gente justamente sobre essas oficinas. Né, Duda? Bom dia pra você. É isso mesmo, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, o Grupo Pontapé, uma companhia de teatro aqui de Uberlândia, abriu inscrições para duas oficinas gratuitas. A primeira, intitulada O Teatro na Sala de Aula, aconteceu ontem e a segunda vai ser realizada ainda neste mês. Quem vai contar pra gente um pouco mais sobre é a Kátia Lowe, atriz cofundadora do Grupo Pontapé e uma das ministrantes das oficinas. Kátia, bom dia. Tudo bem? Bom, pra próxima oficina, o que o público pode esperar e quando ela vai ser realizada? A oficina Carreira Artística, um olhar sobre empreender. Ela vai acontecer nessa próxima quinta-feira agora. Ela vai ser online e ela tem um foco voltado pro público, artistas iniciantes, porque a gente vai pensar, né? Usar um pouco da experiência de 27 anos do Grupo Pontapé pra compartilhar um pouco sobre o pensamento da carreira artística. Hoje, no país, existem várias oportunidades pra gente ser artista, mas é uma profissão. Encarar isso como uma profissão, conhecer as possibilidades de crescimento na sua profissão, tanto pessoal quanto do entorno, é muito importante. A gente quer compartilhar um pouco desse aprendizado, né? As inscrições podem ser feitas entrando no link da bio do Instagram, arroba Grupo Pontapé. Nas redes sociais do Grupo Pontapé, o formulário de inscrição, gratuita, até 30 pessoas. Mas é importante lembrar que tanto a oficina que aconteceu ontem e a que vai acontecer nessa quinta-feira, a gente vai repetir ainda esse ano. Então, se a gente houver inscrições a mais do que as vagas, essas pessoas vão ser contactadas para um próximo momento. Mas agora, quinta-feira, das 7 às 10 da noite, três horas pra gente falar um pouco sobre empreender dentro da carreira artística. É isso mesmo, Vitor. Uma grande oportunidade, sem dúvidas. Então, só reforçando, né? As inscrições podem ser feitas até duas horas antes da oficina. E é só acessar o Instagram, arroba Grupo Pontapé, pra poder estar realizando e garantir essa vaga, né? Essa oportunidade que não pode perder, né, Vitor? Com certeza, Duda. Agradeço a Kátia também, importante no Teatro de Uberlândia. Então, é oportunidade pra você, mais informações no Instagram, arroba Grupo Pontapé. Valeu?